Bom, não tô mais em grupo nenhum, eu vou lançar a Braba. Será se isso tá certo, cara? Quero saber a opinião de vocês. A galera, né, obviamente expulsou o Cris do bando. E agora o Cris, né, fora ali do grupo, ele tá lascando a boca mesmo e quer mais é que se dane. Vamos pra mais um vídeo, cara? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Olha essa resenha que a Amanda tava tendo com o Cris durante a festa desta madrugada, cara. Se liga nessa resenha. Do que o Fredão fez, sabe? Tipo assim, sem espor todo mundo. Porque todo mundo agora vem do tipo, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo vem, mas eu sou inteligente, entendeu? Porque eu tô aqui hoje, eu conversei com a Bruna, que eu falei, cara, não existe essa... Eu não fui para o Baredão pelo Cris, eu já ia para o Baredão no seguinte do Cris, eu não caio nessa. Não ia para o Baredão. Não, mas eu pensei, eu pensei. Eu acho que ia. Após essa configuração que a gente combinou, tu não ia para o Baredão. Será? Será, Cris? Eu não sei não, hein, cara. Eu acho que ela já ia para o Baredão, cara. Acho difícil a galera ter mudado o voto no final. A verdade, né, é o seguinte, cara. Pra quem não tá sabendo, tá perdido ainda nessa resenha, assim como eu até um tempo atrás, mas os meus inscritos, que bom que eles vão lá no Insta e, tipo, tiram as minhas dúvidas. O Cristian estava sendo cotado para ser o alvo de voto, porém, Key Alves e Gustavo ficaram revoltados. E aí, Key Alves e o Gusta, eles não esperavam um Baredão tão bom quanto esse. Traduzido, eles já tinham colocado o Paula, já tinham colocado o Bruno Gaga, já tinha indicação do líder, MC Guimê, e a isso faltava a indicação da casa. E quem eles poderiam botar por indicação da casa, cara? Ninguém mais, ninguém menos que a própria Amanda. E aí, mano, eles pensaram, hum, beleza, vamos botar a Amanda no eixo com o voto da casa, porque aí o nosso grupo fica liso. Porém, Fred, Nicássio e Domitila começaram com uma resenha nada a ver. Por que não botamos o Cristian? E aí, né, foi briga pra cá, briga pra lá, e no final das contas, acabaram botando a Amanda, porque o Cristian, cinco minutos antes do Alvivo, falou, gente, preciso de um voto de confiança de vocês. Me ajuda a botar a Amanda, e eu tô com vocês até o final do game. E aí aconteceu todo esse desenrolar que aconteceu agora. Enfim, vamos vendo até onde isso vai dar. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis!